Boas pessoal, aqui quem fala é o Sky e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez mais um vídeo de FIFA 16 e hoje estamos aqui com uma espécie de tutorial, direi eu, porque é talvez um glitch, não sei bem o que é que será, mas se vocês notaram ainda no beta do FIFA 16, aliás no demo, mas não no beta, mas sim no demo, os guarda-redes estão muito adiantados. O guarda-redes adversário normalmente fica ali na zona de penalti, o que creio que não acontecia nos FIFA's anteriores, e eu usei isso para a minha vantagem de que maneira? Descobri uma maneira muito eficiente de marcar golos antes do meio-campo. Eu creio que neste vídeo eu vou mostrar para aí uns 4, 5, acho que são 5 golos que eu consegui marcar antes do meio-campo e vou-vos dizer como é que vocês vão fazer e é muito, muito fácil. Vocês estão a ver aí, vocês têm que simplesmente avançar até, sei lá, 2, 3, 5, 4 metros antes da linha do meio-campo e encher a barra, não o botão onde vocês matam, mas sim o botão onde vocês cruzam ou fazem carrinho, quando não têm a bola, no caso se for o default e se for no PS3 ou PS4 é o quadrado, vocês simplesmente carregam a barra inteira e o que é que vai acontecer? O nosso jogador vai simplesmente rematar na direção exata à baliza e normalmente é golo, tão simples quanto isso. Porquê? Vocês olham ali para o minimapa e reparam que o guarda-redes está sempre ali na zona de penalti. Sempre que isso acontecer é só vocês fazerem o que eu vos digo. Sempre que virem o guarda-redes na marca de penalti, vocês simplesmente rematam um pouco antes do meio-campo. Rematam não, mas sim carregam no botão de cruzar antes do meio-campo, na direção da baliza, com a barra cheia e normalmente a bola vai dentro, tão simples quanto isto. Tanto que vocês estão a ver aí que o primeiro gol que eu vos mostrei acho que foi com o guarda-redes eu ainda consegui marcar mais outro com o meu guarda-redes, eu creio que marquei 2 golos com o guarda-redes o que é muito bom, porque parece até mais eficiente quando rematamos com o guarda-redes do que com o jogador normal mas é uma técnica bastante eficiente. Obviamente que isto é offline, aqui no demo do FIFA só dá para jogar offline, não dá online por isso quando formos jogar online será um pouco mais complicado e também eu creio que saia e vir que isto é possível fazer eu creio que já deve ter percebido que é possível fazer isto porque o guarda-redes adversário está sempre muito, muito adiantado e é extremamente fácil marcar golos de antes do meio-campo, eu creio que eles irão corrigir isto até ao jogo final mas é bastante divertido por enquanto, enquanto estamos no demo eu gosto muito de fazer golos assim de muito longe e é uma técnica muito fácil de ser feita como eu vos disse, é simplesmente uns 5 metros antes do meio-campo vocês direcionam-se para a baliza e enchem a barra e carregam no quadrado no máximo até a barra encher, direcionam para a baliza e a bola normalmente vai dentro vocês estão a ver aqui mais um golo excelente o guarda-redes simplesmente não tem hipótese é extremamente fácil de fazer e como eu vos estava a dizer, como isto ainda é apenas o demo eu creio que eles ou irão corrigir isto ou então vai ser praticamente vai ser muito difícil fazer isto online mas como eu vos estava a dizer, por enquanto no offline está muito fácil é só vocês verem porque normalmente quando nós estamos na nossa defesa ou até creio que, sempre que estamos antes do meio-campo o guarda-redes adversário fica sempre na marca de penalti ele parece que é o Neuer por alguma razão ele fica sempre bastante adiantado ali na marca de penalti o que eu acho que não acontecia nos chifras anteriores creio que o guarda-redes ficava sempre, sempre na baliza a não ser que nós ordenássemos ao guarda-redes para ele sair ele ficava sempre perto da linha de golpes justamente para evitar este tipo de golos mas aparentemente, pelo menos no demo do FIFA 16 ele fica sempre ali na zona de penalti sempre que a bola está muito longe da baliza ele fica sempre, às vezes até fica mais à frente ele acaba sempre por ficar ali na marca da grande penalidade e sempre que vocês virem que o guarda-redes está nessa zona vocês simplesmente aproveitem e se estiverem antes do meio-campo que é ainda mais fácil porque se vocês estiverem um pouco mais à frente têm que moderar um pouco a força porque já não pode ser no máximo se não a bola vai por cima mas se vocês estiverem antes do meio-campo é só vocês encherem a barra que é certinho, direitinho que a bola vai lá ter e mesmo que não marquem golo normalmente acabam sempre o canto vocês acabam sempre por ganhar creio que eu porque a bola muito raramente vai por cima e muito raramente o guarda-redes consegue agarrar a bola normalmente manda para canto ou então como vocês estão a ver aí acaba por sofrer golo pessoal, espero que tenham gostado desta espécie de tutorial de glitch não sei bem o que é que isto é e aproveitem é bastante interessante de fazer eu gosto, como eu estava a dizer gosto bastante de marcar estes golos assim de muito longe é muito interessante espero que tenham gostado se gostaram deixem um like pois ajuda imenso na divulgação do vídeo e do canal digam aí se querem que eu traga mais vídeos aqui acerca do demo do FIFA 16 eu estou a gostar bastante de jogar por isso se vocês quiserem eu posso trazer mais vídeos deste jogo pessoal, espero que tenham gostado fiquem bem até à próxima